Olá a todos e que sejam bem-vindos ao meu canal de YouTube. É verdade, eu vou voltar a contar calorias e vou voltar a registrar basicamente tudo aquilo que eu como durante os meus dias no MyFitnessPal. Eu comecei a fazer bulking, ou seja, eu chamo-lhe bulking, mas na verdade não é bem um bulking, não é? Portanto, eu comecei a comer mais com o objetivo de aumentar a massa muscular em setembro e estava a comer intuitivamente, ou seja, eu tenho sempre em mente quais são mais ou menos as quantidades que eu quero ingerir diariamente ou a quantidade de calorias que eu quero ingerir diariamente e basicamente eu estava a tentar intuitivamente ir comendo e resultou, resultou bastante bem, resultou de setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, durante 4 meses eu consegui aumentar peso, já estou com 58 quilos, consegui aumentar as minhas cargas no ginásio, consegui ganhar massa muscular e o que que acontece? Nestas últimas duas semanas, portanto, as primeiras duas semanas de janeiro, eu sinto o meu corpo mais cansado, está a demorar mais tempo a recuperar dos treinos, mais dores musculares e de modo geral mais fome. Então, isso significa que sem dúvida é a altura para aumentar as minhas calorias e para aumentar as calorias eu tenho que ter em atenção a contabilização das minhas calorias e se estou diariamente a atingir as calorias, ok? Então, primeiro passo, a primeira coisa que eu fiz, vou pôr aqui o microfone, então, a primeira coisa que eu fiz foi ir imediatamente ao MyFitnessPal, portanto, eu entrei no meu MyFitnessPal e eu fui ajustar as minhas macros porque as minhas macros ainda estavam do meu plano antigo e basicamente eu não ligava muito ao que estava no goal, vejam lá, o meu goal antigo era 2700 calorias, exatamente, e agora está só em 2200 calorias e vamos ver se vai ser suficiente. Portanto, atualizei o número de calorias total, atualizei também a quantidade de proteína, hidratos e gordura que eu vou ingerir diariamente e já tenho aqui, portanto, já tenho aqui tudo preparado para começar a colocar as calorias do meu dia. Porquê que eu não estava a contar calorias? Portanto, será que eu devo comer intuitivamente ou será que eu devo contar calorias? Este é um tópico muito falado e eu acho que não existe uma resposta certa, eu acho que cada um deve seguir a estratégia que mais funciona para cada um e se está a resultar é bom sinal, se não está a resultar é porque é a altura de mudar qualquer coisa. No meu caso, estava a resultar até deixar de resultar, ou seja, não contar as calorias e não ter 100% de certeza de quais são as calorias diárias resultou durante 4 meses, no entanto, durante esses 4 meses eu não fui aumentando a quantidade de calorias do modo que devia, de certa forma, até o meu corpo me dar sinal de que, ok, está na altura de aumentar. Quando nós estamos a aumentar massa muscular, o facto de termos mais massa muscular também aumenta a nossa taxa metabólica basal, ou seja, aumenta a quantidade de calorias que eu vou gastar só para existir. Portanto, se eu estou a aumentar a minha taxa metabólica basal, eu preciso de gastar mais calorias, então eu também tenho que ingerir mais calorias, caso contrário, em vez de ganhar peso eu vou estar a perder peso, ok? E isto é uma das coisas que acontece bastante e as pessoas ficam surpresas do porquê que estas situações acontecem. E no meu caso, eu hoje de manhã tive mesmo esta espécie de epifania que foi, ok, vamos voltar a registrar tudo no MyFitnessPal. Assim, na verdade, eu uso o MyFitnessPal, não vou dizer todos os dias, mas eu uso o MyFitnessPal bastante, portanto, vocês para saberem que os registros que eu tenho, tenho os registros desta semana, tenho de segunda-feira, tenho de terça-feira, tenho de, ai que bolas, ok, tenho de quarta-feira e tenho de quinta-feira, ou seja, esta semana eu tenho os registros de todos os dias, no entanto os registros não estão 100% accurate, ou seja, nem todas as coisas que eu ingeri eu coloquei aqui, por exemplo, ontem eu só registrei 1700 calorias, ou no dia anterior eu registrei 1960, na terça-feira passada eu registrei 2000, portanto, é sempre mais ou menos, eu vou registrando consoante as coisas que eu preciso, ou que eu não me lembro bem exatamente quantas calorias é que tem, ou ao final do dia, se eu não tiver a certeza, e nem me lembrar do que é que comi, eu vou pensar e vou registrar para saber, ok, será que eu estou mesmo a ingerir a quantidade necessária, e não é que a quantidade que eu estivesse a ingerir não fosse suficiente, porque foi suficiente durante 4 meses, aumentei as minhas, aumentei massa muscular, aumentei peso, aumentei as minhas cargas no ginásio, e eu tenho, portanto, ou seja, tenho tipo um osso do ofício, não é? Como se costuma dizer, que é, eu, além dos meus treinos normais por semana no ginásio, eu ainda tenho que gravar 3 aulas todas as semanas para os meus programas online, ou seja, eu tenho que incluir mais treinos do que o normal, e apesar desses treinos, até serem treinos curtos e não serem com muita carga, porque eu gravo em casa, mas utilizo equipamento na mesma, é um treino de cardio e são 2 treinos de pernas glúteos e abdominais, portanto, isto significa que eu, como faço mais treinos do que o normal, eu também tenho que ingerir mais calorias que faço ao normal, por caso contrário, eu vou estar a treinar, 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 não estou a comer o suficiente e vou acabar por, em vez de aumentar a massa muscular, se calhar vou perder, ok? E vou também perder peso, e não é esse o meu objetivo, portanto, é isso, vamos então fazer isso, vamos voltar a contar as nossas calorias, e eu estou a gravar hoje um dia de tudo o que eu como para o TikTok, já coloquei um pequeno almoço, já coloquei também o iogurte que comi da parte da manhã, e agora, por acaso, mandei vir um poké, e o poké é engraçado, porque, imaginem, quando nós encomendamos coisas de fora, não dá para nós registarmos as quantidades, não dá para sabermos exatamente quantas calorias têm, e isto também é uma dica que eu queria dar, porque as pessoas às vezes perguntam, Inês, mas como é que tu consegues registrar tudo aquilo que comes durante o dia? Aliás, não, as pessoas não me perguntam tanto isso, as pessoas me perguntam mais assim, Inês, o meu dia nem sempre é igual, eu nem sempre consigo ter as minhas refeições pré-preparadas, e às vezes aproveito para comer qualquer coisa num café, num restaurante, comprar alguma coisa no supermercado, e eu não sei quantas calorias têm, portanto, como é que eu posso registrar essas calorias? Isto é uma pergunta do qual a resposta é de extrema importância, porque, se obviamente nós não conseguimos, de modo prático, não é prático, nós termos tudo em tapargueres pesado e preparado, e sabermos exatamente o que vamos ingerir, e levar um pacote de bolachas e uma barra de proteína para saber quantas calorias é que realmente vou comer por dia, então eu tenho que ser um pouco mais perspicado, eu tenho que ser um pouco mais esperto, ok? Então, se eu vou a um restaurante e peço-me massa à bolinhesa, não faço o mínimo de ideia quantas calorias nem peso tem aquela massa à bolinhesa, então, se calhar, não é a melhor opção para eu escolher, a não ser que seja um dia, tipo, um dia fora do normal, está bem? Agora, num dia normal. Então, o que é que eu posso fazer? Eu vou escolher opções que eu sei exatamente quantas calorias têm, por exemplo, este iogurte, está bem? Portanto, um iogurte, não interessa à marca, mas é um iogurte de proteína, ele tem, aqui na declaração nutricional, tem as calorias do iogurte, a proteína, os hidratos, as macras todas, e também tem o código de barras, que dá para vocês porem esse código de barras diretamente no MyFitnessPal. Portanto, o MyFitnessPal tem uma opção que vocês escolhem, vou fazer aqui um qualquer, aqui, Scarban Code, Desculpa, bem, Scan Barcode, o que eu disse? Scarban Code? Oh my God! Ok, Scan Barcode, vocês fazem o scan do vosso produto e automaticamente ele passa a informação para lá, portanto, vocês não tiveram de adivinhar nada, não tiveram de colocar nada, vocês não tiveram de procurar nada, foi automático, só têm que terem atenção em confirmar que as quantidades estão certas, ou seja, por exemplo, este iogurte tem 230 gramas, se o MyFitnessPal assumiu apenas o valor nutricional de 100 gramas, vocês têm que mudar os 100 para as 230, isso também é um erro muito comum que costumamos fazer, ok? Em relação à quantidade de calorias que eu estou a ingerir, proteína, hidratos, gordura, eu nem sempre gosto de partilhar essa informação, só pelo facto que as pessoas depois comparam-se e acham que o delas tem que ser igual, ou porque é que o delas não é parecido, todos nós temos macros diferentes, está bem? Dependendo do nosso objetivo, da nossa composição corporal, de muitos fatores diferentes do tipo de atividade física. E neste momento, surpreendentemente, o meu corpo está a conseguir ganhar peso e aumentar a massa muscular, não comendo um excesso de calorias como eu tinha antigamente, antigamente comia 2.700 calorias. Mas também, nessa altura, eu honestamente estava a treinar no ginásio, a gravar aulas online, a fazer lives de treinos, estava a fazer crossfit, estava a fazer uma série de coisas ao mesmo tempo. Portanto, era normal, ainda mais do que agora, que eu tivesse de comer 2.700 calorias, está bem? Portanto, agora ainda não estou nessa fase, ainda estou a comer menos e estou a ver se consigo ir por aí. E agora, respondendo a uma questão que, lá está, causou alguma polémica, inclusive uma vez fiz um vídeo no TikTok e causou alguma polémica também, que foi será que nós devemos barra conseguimos contar as calorias todos os dias e será que devemos ser, tipo, tão, entre aspas, obcecados com essa ideia? Na minha opinião, a nossa saúde é tudo aquilo que nós temos na nossa vida, ok? Portanto, se eu não tomar conta da minha saúde, se eu não tiver cuidado com a minha alimentação, obviamente que vai afetar a nossa saúde, seja ela física e ou mental. Portanto, contar calorias, nós não precisamos ser maníacos, nós não precisamos ser doidos, assim, um grão de arroz a mais, nem pensar, vou tirar do prato, ok? Não, isso também não é bem assim. Claro que, se eu quero perder peso, se eu só posso comer 1.600 calorias, se eu comer 1.800, eu não vou atingir o meu objetivo. Se eu quero aumentar peso e eu preciso comer 2.000 calorias, mas eu só comi 1.600, eu também não vou atingir o meu objetivo. Portanto, aí, se eu não estou a contar e também não sei se está certo, não vai resultar. Mas, se nós devemos ou não ser maníacos em relação à contagem de calorias, isso tem a ver com cada um e tem a ver com a preferência de cada um também. Na minha opinião, nós não somos obrigados, obviamente, a contar calorias, nem ter isso em mente, 200% todos os dias, mas nós devemos ter uma noção e uma ideia de quais são os macronutrientes que devemos ingerir diariamente e se esses macronutrientes estão a ser ou não, se as metas estão a ser ou não atingidas por dia. Porque, se eu simplesmente para ser saudável preciso de atingir 100 gramas de proteína por dia, 250 gramas de hidratos, por exemplo, 50 gramas de gordura, por exemplo, se eu não faço o mínimo de ideia se estou a atingir sequer 10%, 30%, 100% dessas quantidades, então eu não sei se eu estou a comer bem ou não. O que não significa que eu, para contar calorias, tenha que subir uma alimentação religiosamente saudável, que eu não tenha que comer açúcares, fast food e essas coisas, está bem? Não tem nada a ver, vocês até podem fazer uma rotina completamente normal, mas ter uma noção, uma ideia do que é que realmente estão a colocar no vosso corpo, está? E eu, quando fiz esse vídeo no TikTok, houveram algumas pessoas que comentaram coisas do género Ah, deves ter muito tempo livre no teu dia para conseguir fazer esse ajuste, essa contabilização e tudo mais. Mas o vídeo não era bem sobre contar calorias, era mais sobre como é que nós não planeamos as refeições futuras? Ou seja, eu no meu caso, por exemplo, eu já sei mais ou menos todos os dias o que é que eu vou ingerir. E isso não significa que eu tenho 20 paruers no frigorífico, preparados com coisas diferentes e que eu só vou buscar e comer. Não, porque eu, por exemplo, tenho obviamente o benefício de poder estar em casa a trabalhar e ter mais tempo para preparar as minhas refeições. Mas eu já sei que de manhã normalmente eu como uma torrada com ovos, ou seja, eu já sei que tem que ter pão em casa e tem que ter ovos e tem que ter abacate para fazer a minha torrada com pão e ovos. Eu já sei que se eu for para fora de casa eu vou levar, por exemplo, uma barra de proteína ou uma peça de fruta ou um iogurte de proteína ou um shake de proteína. Eu já sei que eu almoço, eu tenho que ter um almoço preparado em casa, eu tenho que ter feito o meu almoço ou então eu tenho que ter uma ideia de onde é que eu vou almoçar, ok? Se eu não tiver estas guidelines, se eu não tiver esta preparação mental do que eu vou comer efetivamente durante o meu dia eu faço o seguinte, eu quando tenho fome vou à máquina de chocolates e como um KitKat e daqui a meia hora tenho fome outra vez, porque um KitKat é só açúcar e olha, vou buscar mais um coração com chocolate e daqui a meia hora vou buscar mais isto e mais aquilo e blá 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 blá, portanto eu não estou obviamente a seguir nem uma alimentação tão saudável nem nada disso, mas a diferença entre nós irmos ao café comprar um bolo de arroz ou ir ao café comprar uma salada de atum, o tempo é o mesmo e portanto eu não vejo como é que em termos de tempo isso possa ser um conflito, na minha opinião, atenção. Mas novamente refiro que cada um segue a alimentação e o modo que pretende também no entanto, para mim, enquanto personal trainer, enquanto pessoa que sempre esteve ligada à área da saúde e também sempre esteve ligada à área de o nosso corpo, a mente, o físico e um bem-estar físico e mental eu gosto de fazer uma alimentação saudável e eu gosto de me preocupar um bocadinho mais com a minha alimentação mesmo que, imaginem, se houver dias em que eu tenho que sair de manhã, ok? tenho que sair tipo às 9 da manhã e só voltar às 6 da tarde se eu não tive tempo nenhum, mesmo zero, para preparar o que é que eu ia comer durante o dia não há problema nenhum, porque nós vamos sair de casa e fora de casa é que nós temos um mundo a acontecer nós temos um supermercado, temos um restaurante, temos imensas coisas onde nós podemos passar e comer qualquer coisa e comprar qualquer coisa para ingerir. E é isso, eu vou tentar gravar mais vídeos para o YouTube, não é vou tentar, eu vou gravar mais vídeos para o YouTube com mais vídeos sobre o que é que eu costumo comer e também sobre as minhas calorias sempre que eu posto vídeos sobre como contar calorias e, por exemplo, eu mostro as minhas refeições e as calorias que as refeições, as pessoas gostam bastante disso porque gostam de ter essa informação e tentar também reproduzir e tentar experimentar coisas novas portanto eu vou esforçar-me um pouco mais para fazer esse conteúdo às vezes não é que eu não queira fazer esse conteúdo, mas isto é uma coisa que infelizmente me afeta bastante que é, para fazer conteúdo eu gosto de me sentir bem visualmente, ok? E nós nem sempre nos sentimos bem visualmente e às vezes não me apetece gravar vídeos comigo feia e isto é uma verdade, isto é mesmo uma verdade e ultimamente quem é mais próximo de mim sabe que o ano 2023 foi o pior ano da minha vida a minha mãe faleceu, o meu cãozinho faleceu de 14 anos e honestamente a parte da imagem tem sido completamente secundária no meu dia às vezes não é aquilo que eu estou 100% focada, como é óbvio e isso obviamente também afeta depois os meus passos nas redes sociais e tudo mais mas é isso, agora já estou a melhorar e vou tentar fazer mais conteúdo porque eu tenho uma equipa neste momento de mais de 250 pessoas e são pessoas que têm dúvidas, são pessoas que querem ideias são pessoas que querem explorar a alimentação, pessoas que querem explorar o treino e eu enquanto coach sinto que obviamente isso deve vir de mim também deve partir de mim, eu devo ensinar aos meus alunos mais coisas todos os dias e às vezes ensinar tem que ser a mostrar, tem que ser a mostrar o dia-a-dia mostrar dias diferentes, comidas diferentes, almoços diferentes, jantares diferentes e acho que isso é importante. E pronto, é isso malta, o vídeo que eu queria fazer os meus treinos têm estado a correr super bem, eu ponho sempre os meus treinos no Instagram não todos, mas quase todos e os treinos que eu não ponho é porque são aulas que eu gravo para a equipa online, ok? Portanto não posso estar a pôr esses treinos no YouTube porque são aulas para as pessoas que subscrevem os planos e pagam para ter esses serviços mas os meus treinos no ginásio eu tento sempre colocar o mais possível, tá? Um beijinho!